Bom dia Elia, um abraço para a galera olímpica da banda que já está se preparando para a 3096. Por enquanto o campeonato italiano e que espetáculo, hein? Um grande clássico, o Elia já antecipou junto à Cléo, eu estou com a Cléo, vou torcer ao lado da Cléo. Ela cortou o cabelo, não ficou mais fraca como o Sansão, não, ficou mais bonita, né? Então vamos ter aqui na abertura do show do esporte, 30ª rodada do campeonato italiano, 12ª do retorno, Napoli e Milan, lá do estádio São Paulo, em Napoli, que tem uma capacidade para 72.810 espectadores. jogando em casa, tem 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 11 gols a favor e 8 contra. O Milan jogando fora, tem mais vitórias que o Napoli em casa, hein? Tem 7 vitórias, 8 empates, 1 derrota. 17 gols a favor e apenas 9 gols contra. Bom, isto colocado, você que acompanha o campeonato italiano vai saber agora das possibilidades. Estão voltando o Barese e o E.A. Coisa feia, não, Giovanni? É de fato, meu caro João, meus caros amigos da Bandeirentes, aqui precisamos ficar com o coração na mão, porque haja coração. É como quando eu dizia bem o Fiore Abres, as cortinas começam o espetáculo. E esse espetáculo da Bandeirentes é dos mais belos, porque o Napoli não vem em uma campanha tícna, de que ele merece. A 9 partida apenas ganhou uma no meio da semana de 1 a 0. E veja só o destino das coisas, meu caro ouvinte Zanforli. O Napoli não fazia um gol a 8 partidas, e o Milan não faz a 2 partidas. Mas quis o destino que na quarta-feira, 2 golos contra, e o Galhari deram a vitória ao Milan. É esse grande time que, sem dúvida, hoje, tem uma canção que diz, coro napoletano e haja corações, porque acredito numa grande exibição do Napoli, porque no primeiro turno foi 0 a 0. Esperamos de perder de pouco ou empatar. Vamos ver. Perder de pouco ou empatar é a expectativa do Giovanni Bruno. E o José Fornir já disse que o Giovanni vai ter que realmente torcer muito. Primeiros momentos do jogo, está voltando aí o capitão Baresi, está com ela, Baresi. Franco Baresi. Veja a saída do time do Milan. O tempo está com neblina, ou é o foguetório de recepção das equipes que ainda perdura aí? Não, não, meu cara, é uma neblina mesmo, e a gente vê mesmo o problema do Napoli, o próprio público, porque por um jogo como hoje, no mínimo teria que ter ficado fora 30 mil pessoas, e não temos no campo 30 mil. Então se percebe a péssima campanha do Napoli, que há alguns tempos que não vinha fazendo, o próprio público hoje abandonou. E um dia muito ruim, um dia úmido, muito chuvoso, uma umidade terrível. Dá pra perceber, né? Resultados do meio de semana. A Juventus bateu a Odinese 2x1. O Milan ganhou do Cagliari 2x1. Fiorentina goleou. Aliás, foi goleada pela Lazio 4x0. O Parma derrotou a Cremonese 2x0. Padova perdeu para a Roma por 2x1. E ainda o Atalanta 1, Bari 2. O fator campo não está valendo muito na Itália, não. Internacional 0, Sampdoria 2. Napoli 1, Torino 0. Piacenza 0, Vincenza 1. E para complicar, jogando em casa, ontem, a Juve, Juventus perdeu do Sampdoria por 3x0. A coisa mais fácil ainda pro Milan, né? É mole. É, veja que eu destino, Marco Antônio. No domingo passado, no sábado, aliás, a Fiorentina marcou uma goleada histórica. Fez 10 gols. 6x4 no Padova. E foi a Roma, perdeu para a Lazio de 4x0. Não viu o Papa, então. 0x0. Não estou vendo aí o nosso André, o zagueirão do Napoli, né? O André tinha um problema de uma gripe muito grande, não sabia. Ia ser resolvido praticamente um pouco antes. Mas como ainda não recebemos as escalações, não podemos informar com uma certa segurança ao pedido público. Daqui a pouquinho a gente resolve isso pra você. Ou é a Aia? Você acompanha hoje no show do esporte da Rede Bandeirantes. 1h30 da tarde, campeonato de aspirantes, Copa João Jorge Saad. São Paulo e Santos do Pacaembu com Jota Júnior, Tostão e Otávio Muniz. 6h da tarde, VT de Corinthians e Rio Branco. 7h da noite, VT de São Paulo e Santos com Jota, o Tostão e o Tatá. E 9h da noite, Vasco e Fluminense, VT do Campeonato Carioca com Januário, com Gerson e com Adson. Show do esporte de luxo neste domingo pra você aqui na Bandeirantes. Me permita, Marco Antônio, doutor João Sapoli, a gente tá percebendo no início desses 5 ou 6 minutos já um certo predomínio do Milan e um certo estudo do Nápoles, o que lhe parece? É sim, é o estilo de jogo do Milan, né? O Milan muito tranquilo, primeiro lugar, sabendo ainda que ontem a Juve que está perseguindo no campeonato, que o persegue no campeonato, perdeu de 3 a 0 em casa, pode se dar ao luxo de jogar com maior tranquilidade, tocando a bola e de repente solta os laterais, o Maldini, solta o Tassotti e são aqueles jogadores que aparecem para os cruzamentos, para o Bajo e também para o E.A. O E.A. Tá ali com... uma proteção no pulso, né? Esse aí que tá dizendo que não fez nada é o Erânio. Mas a falta tá marcada contra o time do Milan, lá pela ponta esquerda napolitana. Savicevic. Tá rezando ali. Veja como se arma o time do Nápoles para esta bola que vai ser pingada na área do Milan. Ih, rapaz, não tem ninguém lá. Na sobra, Rossi, com categoria no canto direito, baixo da equipe milanesa. Não gostou dessa facilidade com que o atacante do Nápoles pegou essa segunda bola ali e tocou de primeira, né? O campeão, uma novela de todas as paixões. De segunda a sexta, 8 da noite na Band. Magnum Steel, a arte de dominar o tempo. O relógio do Emerson Pidipaldi. Chegamos à marca dos 6 minutos e 50 do primeiro tempo no estádio São Paulo. É a trigésima rodada do campeonato italiano, temporada 95, 96 e a décima segunda do retorno. Primeiro turno, já se disse aqui, em Milão, 0 a 0. É, e o goleiro reclamou daquele chute ali do jogador que estava livre, né, para finalizar. Mas sem razão, né, porque a defesa do Milan é a melhor do campeonato. Só tomou 18 gols e a coincidência ou curiosidade é que o ataque do Nápoles é o pior do campeonato. Só fez 24 gols. Ataque só teve Maradona e Careca há algum tempo atrás, né? Que saudade. O Giovanni vai começar a chorar aqui, ó. Chega o Milan. Bela abertura. Será que chega? Maldini não chegou. Categoria na saída. Baresi. Desaí. O Eá estava bem aberto ali na meia direita, mas o couro não chegou. Está isolado. Veja, ilhado por camisas rubro-negras. Então ele resolveu de longe. É o que tinha que fazer, né? Se fosse parar para esperar alguém chegar, seria engolido. Está aí o Agostini, que é um dos artilheiros da equipe do Nápoles com quatro gols. Rossi só protegeu. Mas a imagem foi clara do sistema defensivo do Nápoles, né? Estava todo mundo atrás e de repente o Agostini ficou sozinho na intermediária napolitana com toda a defesa rubro-negra em cima. Varese. Toque do Varese. Juiz disse que o Eá enfeitou, hein? Marcou nada. O Napoli está muito apressado, né? Está correndo mais que a bola. Aí o Milan fica tomando doce na mão de criança. É sempre perigoso um ataque pelas laterais, hein? Hum, passou por pouco. Está aí o Bádio. Caramba, ficou um jogador, pelo menos assim, à distância, né? Normal. O Roberto Bádio, né? Não está desequilibrando mais, não. Não, Marco Antônio, a gente já discutiu muito isso. Eu ainda não sei o porquê. E o próprio Bádio não disse o porquê que eu fui para o Mila. Até agora não fez uma grande exibição. Absolutamente de nada. Napoli. Agostini, grande jogada, grande fita. Vai no fundo, pode ser. Escanteio consegue a equipe do Napoli. Máximo Agostini. Savicevich. Olha o Bárez ali. O eterno Franco Bárez. Não parece que o Boscov, técnico do Napoli, disse, vamos segurar uns 10 minutos para ver o que acontece. Depois vamos soltando aos poucos. É, mas não é isso que está acontecendo, meu cara, porque me parece que o próprio Mila, ele vem todo e volta em bloco. Hoje também ele mudou um pouco o seu esquema tático de jogar, meu caro João Sapolin. E está aproveitando bem mais o lado direito, o lado de lá, que é o Panucci. Toque do Costa Corta, a bola não chegou. Agora se o Agostini ficar sozinho aí para brigar contra a zaga do Napoli, veja. Que terreno minado ele tem pela frente, hein? Não dá um chutão, hein? É que o Tassotti estava desatento, porque o Bárez fez o passe no desarme, né? É muito consciente essa equipe do Milan, Savicevic. Chegou ali pela direita? Desaí. O E.A. está sozinho ali, no mano a mano. Mas conseguiu controlar, hein? Acompanhe. Que toque, que tabela, vai sair no E.A. Escanteio, hein? Deu azar o zagueiro ali do Napoli. Quando tocou para fora na trajetória, a bola carimbou um companheiro e saiu pela linha de fundo. Ganha escanteio o time do Milan. Bádio. Veja a pequena área do Napoli. Uh, tá ali na tela, deu sorte. Ele ficou atrás da jogada. Mas a bola passou aérea por todo mundo e ficou na mão do goleiro do Napoli. Marco Antônio, os dois cortes que tivemos agora na área do Napoli foi do Cruz, que ele foi liberado alguns minutos antes da partida. A defesa do Napoli está cometendo um suicídio, o que deixa livre o E.A. Deixando livre, ele tendo condições de dominar a bola e sair no arranque, aí ninguém mais pega. Tá aí o Leal no segundo pau. E mais uma vez do outro lado agora é o Bádio para o escanteio. Esse é o Desaí. Esse companheiro do Raí. No parri é o gol. Gol! Do Milan! No cruzamento, a bola foi no meio da pequena área. Subiu Panucci para golpear seco. A queima-roupa vencendo o Talia Latela aos 13 minutos, fazendo 1 a 0 para o Milan. E essa já é uma jogada conhecidíssima do Milan, né? Enquanto os atacantes são marcados, preocupação com o E.A., preocupação com o jogador número 10, o Bajo. Se bem que o Bajo bateu o escanteio, o Savicevich também. Existe essa preocupação. Não se preocupam com o pessoal que vem de trás, com o pessoal da defesa. Apareceu o Panucci muito bem, sem marcação, na corrida, na velocidade e fez aí 1 a 0. E parece que abriu a porteira. Mas os comentaristas da Rede Bandeirantes, o João Zalforlin e o nosso Giovanni Bruno, nosso convidado especial, acabavam de dizer que o meio da zaga do Napoli estava pedindo, né? E foi ali pelo meio, num cruzamento de escanteio, todo mundo olhando a banda passar. E o Panucci não perdoou. Caiu o Talha na tela, desolado, hein? Mas o escanteio, Bajo. Olha o desespero da zaga do Napoli. Chegamos a 14 minutos do primeiro tempo, de novo! Antes do gol do Panucci, já havia um escanteio ali que o goleiro do Talha na tela pegou a sobra, né? Bajo. Joga em casa e sob muita pressão o time do Napoli. Joga fora com toda a sua segurança de líder absoluto, o Milan. O campeão, a novela de todas as paixões. De segunda a sexta, 8 da noite, Napandi. Neste domingo, Kathleen Turner em Mamãe é de Morte. Domingo no cinema, 10 da noite. Veja, meu caro Marco Antônio, meu caro ouvinte João Santoli. O que faz um grande time, um grande treinador? Precisa tirar o chapéu, sem dúvida, para esses dois treinadores no momento, que eu acho, dois estragistas. Vandelen Luxemburgo e o Capello. O que o Capello fez hoje? Tirou o Simone, que vinha marcando os gols do Milan, e o Donadone, um jogador extraordinário. O que ele fez? Colocou o Gustavo Vítio do lado de lá e trouxe o Erânio para fazer esses lançamentos em profundidade. Ele vindo para a noite e pode entrar e está o resultado. Porque, às vezes, não é só ter um grande time, também um grande condutor é muito importante. Importantíssimo. Aliás, o Capello está fazendo as malas, hein? Dizem que vai para Madrid, para o Real Madrid. Cansou de ganhar na Itália, né? Vai em busca de novas emoções, o Capello. Opa, foi nada não, não. E veja, meu caro Marco Antônio, o Capello fazia uma exigência do Real. O Real está propeso a fazer tudo, até um campo de treinamento super especialíssimo. Tudo o que ele quiser, à disposição do Capello. Diz aí. Que metida de bola! É hora de ganhar dinheiro vivo. Ligue Telesorte 0900-110100. O prêmio mínimo garantido é de 35 mil reais. Vai ser dividido entre os ganhadores. Ligue 0900-110100 e concorra. Custo da ligação, apenas 3 reais. Chovendo garrafinhas ali do pádio, que olhou espantado, hein? Sangue napolitano está fervendo no estádio São Paulo. Mas está bem desarticulado, taticamente, o time do Nápoles, hein? É, a gente vê no rosto de cada jogador, ô João Sapolim. Até o momento, o que mais se saiu é o brasileiro cruz. O restante do time do Nápoles é um time desesperado. Alguma coisa que se esperava era no Pécnia. Mas não está fazendo nada. A não ser aqueles dois lançamentos para o André Gostino. E o time do Nápoles já acabou. Um a zero para o Milan. Gol de panute a 13 minutos deste primeiro tempo. Maldini. Bela atravessada, hein? O Milan está puxando o Nápoles para um lado do campo. E o Nápoles está indo. E daí faz a virada rápida. Ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, né? E pega todo mundo no contrapé. E também cansando o adversário, né? É. Aquele negócio. Um no baixo, um no fígado. Um no plexo solar. Vai minando, né? As más línguas dizem o seguinte. Que nem mesmo num escanteio a favor, o Nápoles tem gente no ataque. Ele se acostumou tanto nessa temporada a jogar na defesa, que nem na hora da cobrança do escanteio a seu favor, tem gente lá para aproveitar o cruzamento. Um a zero para o Milan. Baggio mirou ali e acertou. O nosso André Cruz tem a camisa número seis. Retornando hoje à equipe do Nápoles. Era dúvida, né? Estava gripado. Mas está aí. Baudini estava aqui pela direita. Olha o Nápoles. Tranquilo, costa curta. O Eá tentou trabalhar com o Baggio. Quase que o Albertini toma, hein? Aí recomeça o Talia na terra. Talia na tela. Tranquilidade do Milan. Faz uma grande exibição, jogando fora de casa. Vinte minutos do primeiro tempo. Um a zero para o Milan. Lá em Nápoles. Albertini recomeça. Barese e recebe. Está aí o Franco. Barese. Costa. Tem gente que critica esse toque de bola. A seleção brasileira jogou assim nos Estados Unidos e ganhou a Copa. Este é um toque de bola para deixar o time adversário nervoso, bravo, psicologicamente tem uma importância. E como disse o Marco Antônio, vai levando o time do Nápoles para um canto do campo. E aí vira o jogo rapidamente e encontra sempre o Eá já na terceira marcha, passando para a quarta e na velocidade que ele tem. Sem dúvida, João, isso também é para grandes equipes, grandes talentos, como o Mila, como a seleção brasileira, que tem a capacidade de fazer esse tipo de jogo, que cansa o adversário sem tocar na bola. É exatamente isso. É uma coisa extraordinária que o Mila faz. O a zero. Uma e meia da tarde tem a Copa João Jorge Saad e o Campeonato de Aspirantes ao vivo aqui no Show do Esporte. São Paulo e Santos, Pacaembu, Jota Júnior, Tostão, Tata. Saiu o Nápoles. Apertou a marcação de Zahí e ganhou. O Eá. Olha como eles viram bem o jogo. Bádio. A bola não passou pelo André, lateral para o time do Nápoles e não chegou a sair. Retoma o Milan. A bola não passou pelo André, lateral para o time do Nápoles e não chegou a sair. Parece, parece de novo. O Eá. O que o Milan sabe valorizar a posse de bola é uma festa, hein? Não deu, volta, recomeça, toca, sai, procura. Tá aí, ó. Exibição de gala para você aqui no Show do Esporte. Campeonato Italiano. Décima segunda rodada do segundo turno. Tá aí o grande líder, o Milan. É, quem jogou muito assim nesse toque de bola, não dá certo, volta, começa tudo outra vez, foi o Barcelona. Foi o Cruyff que imprimiu isso no Barcelona. Não deu para o Eá passar por todo mundo. Esse aí também ficou. Só que foi de graça a devolução do Paul Gossian. Esse número oito do Nápoles. Você vê, Cevich. Só não nem te ligo, hein? Olhou para um lado e bateu para o outro. Tentando pegar ali, saindo para o vazio da ponta esquerda, o Eá. Não deu, né? A zaga se antecipou. Lateral do Milan. 1 a 0 para o Milan. É o Campeonato Italiano aqui no Show do Esporte. Maldini. O time do Nápoles tá marcando atrás do homem que vai receber. Bem atrás da bola, né? Então passa tudo limpo. Rossi vai ficar com ela. Saiu, hein? Preferiu ganhar o tiro de meta o goleiro do Milan. Rossi, número um. Sabe como evitar que um menino de rua morra de fome? Ensinando ele a comer a bola nos campos de futebol. A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Esportes, está lançando a campanha Troque um Menino de Rua por um Atleta. Oferecendo gratuitamente a toda a população, mais de 20 centros esportivos educacionais. É a chance que o menino de rua tem de vencer a miséria e virar um craque. Leve o menor abandonado para praticar esporte. Ligue 0800 140940. A vida só é uma droga quando todo mundo cruza os braços. Participe. E já que você falou, olha aí a novidade aqui em São Paulo. O prefeito Paulo Maluf assinou o decreto que estabelece o ensino facultativo da língua italiana nas escolas primárias do município. Beleza. É isso também, meu caro, nesse instante é um motivo de orgulho, pelo esforço de sua excelência ter dado a essa coletividade, a essas pessoas que hoje, essa nova geração, meu caro Zampoli, meu caro Marco Antônio, estão apaixonados pelas coisas, graças ao quê? Ao esporte, a essa coisa bonita que a Bandeiranda é a primazia em trazer essas coisas. que hoje um menino pode ir, que pode aprender algo da Itália, como também pode aprender, porque São Paulo, meu caro, pode ter a língua do mundo inteiro, porque aqui acolhe a todos como filhos menores. É verdade. De braços abertos. O E.A. ganhando este escanteio, mais este escanteio, não é? Mais um. É um dos tantos que a zaga do Nápoles cedeu, não? E o gol de abertura saiu de um escanteio. De novo, bateu. Fechadinho! Calha na tela! E olha que o juiz disse que não houve nada em cima do goleiro, não, hein? Que a pressão foi normal. Recomeça o Albertini. O senhor Piero Secarini, ele está deixando o jogo seguir mesmo. Ele deixa o jogo, não mostrou cartão amarelo, nada até agora. Maldini tentou, mas o Talha na tela ficou com ela. Está aí o Maldini voltando. Lateral esquerdo da equipe do Milan. Paulo Maldini. Opa, ajeitou com a mão aí, hein? Albertini. E o movimento dele foi claro, da intenção de tocar o braço na bola, hein? O E.A. Badeu com o E.A. Se deixar dominar é fogo, hein? O cruzamento foi defeituoso. O Campeão, a novela de todas as paixões. De segunda a sexta, oito da noite. Telesorte, ligue já. Prêmio em dinheiro vivo. Zero novecentos, cento e dez, cem. Interessante que na Itália os árbitros não implicam muito. Com os jogadores que costumam jogar com a camisa fora do calção, hein? O Badeu, por exemplo, está aí com ele, ó. Joga assim na seleção da Itália, no Milan, no treino. Onde ele estiver. No casados e solteiros. Das praias, né? E ninguém para o jogo e fala, ó, põe a camisa pra dentro do calção aí e tal. Mas a FIFA não permite isso, não. Tava ali o André acompanhando o E.A. De novo o Badeu. Vai cansar de bater escanteio hoje, hein? E bem, hein? E bem. Aliás, ele é o homem oficial do Milan, né? Para bater todas as faltas. Escantei, bora parada. Todo mundo já olha. É o Bajo que aparece para bater. Diz aí acabou se chocando com o goleiro. Foi coco com coco, né? Vamos ver? Agora. Pimba. E mais a cama de gato, né? Quando Diz aí vinha caindo, o corpo do goleiro estava à sua frente. É, meu caro Marco Antônio, meu caro Zanfoli. O Nápoles já vai mudar. Tem que consertar um pouco alguma coisa lá atrás. Porque. Policano. É isso? Sim, Policano é um jogador assim um pouco, com uma certa mais experiência. Porque o que o Nápoles tem que fazer? Evitar um pouco aqui atrás, com tanta facilidade, como eu vejo o Mila. Agora precisamos reconhecer também o seguinte. O Mila parece uma orquestra, onde todos funcionam de uma maneira brilhante. Todos tocam no instrumento. Isso é muito importante. Orquestra sinfônica. O A-0 para o Milan. Gol de Panucci. 13 minutos deste primeiro tempo que já tem 29 de bola em jogo. É o campeonato italiano no show do esporte para você. Daqui a pouquinho, ao vivo do Pacaembu. Campeonato Paulista de Aspirantes. Uma e meia da tarde, com Jota Júnior, Tostão e Tatá. São Paulo e Santos. Telesorte. Um jeito fácil de pôr dinheiro no bolso. Ligue 0900-110-100 e concorra. Prêmio mínimo garantido, 35 mil reais. Para ser dividido entre os ganhadores. 0900-110-100. Telesorte. Custo da ligação, 3 reais. Ligue agora. Saiu o Amonito aí. Pro Herânio. Pra quem entrou? O Policano ou o Cartão Amarelo? Ah, o 21. O Herânio tem a 24. E tá do outro lado. Saiu o Policano. O Policano entrou já, né? Já bateu. Se continuar com essa intenção, ele não chega até o fim, não. Mas era para o Milan. Grande líder do Campeonato Italiano. Muita força neste cruzamento. Foi, hein? Foi, hein? Atropelaram o Savicevich ali. De novo o Patio. Saiu o Savicevich. E o Patio? Uh, quase. Maldini. 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 Clareou tudo, mas bateu errado pela direita. Tiro de meta para o Nápoles bater. Foi, João. Aliás, um jogo de poucas faltas até aqui, hein? Trinta e dois minutos. Em compensação, cheio de escanteios para o Milan. Que banheiro, hein? Ficou de graça. O Nápoles não tem saída, né? É pumba, meu boi, o jogo inteiro. Lateral do Maldini. Maldini. Votou uma olhada, hein? Para gravar e guardar esse balanzaço do Maldini, porque é coisa rara, hein? Diz aí. Maldini. Barenzi. Essa é a dele, ó. Belo giro, belo giro. Na panguela. O E.A. O zagueiro passou para ele. Depois que conseguiu, na carrinhada, tirar o pique do E.A., tocou de ponta de bota na bola para deixar o E.A. com ela de novo. Escanteio para o Milan. Tá duro, hein? A ofegante zaga do Nápoles, que recebe uma pressão danada do Milan no estádio São Paulo. Tocou de cabeça ao Bertini. Ele de novo. Confiança do time do Milan, hein? Passes arriscados, jogadas de risco, né? O E.A. estava no meio dos zagueiros, mas o passo saiu e ele quase consegue controlar. Esse é de Zair. Ih, rapaz. Isso é no dentista. Recebeu? Acho que foi no nariz. A Nalgém é a nova pomada analgésica da Johnson & Johnson, que alivia rapidamente dores musculares, contusões, e é ótima para nevralgia, reumatismo e até torcicolo. Quando a dor bater forte, passe a Nalgém. Federação Italiana combate o racismo. A Cremonese terá de pagar uma multa à Federação Italiana por causa da sua torcida. A torcida ofendeu o jogador Paul Incer da Inter, chamando-o de negro e outros que tais. Só assim para o Nápoles complicar, hein? Quer dizer, o zagueiro tentando fazer contra. Porque o ataque do Nápoles mesmo até agora não fez nem cosquinhas na defesa do Willen. Será que não saiu não, hein? Acho que saiu, hein? E o ex-nandeu. A pegada do Rossi, ele escorregou na grama e ficou além da linha. Aí daria aquela discussão, não, mas o corpo estava fora do campo, mas a bola ficou no campo, né? Não, essa não dá para discutir, teórica, porque a bola ficou no ar, né? Lógico. Não, essa imagem foi nítida, João. Nítida, mostrou, saiu, vai, ferrou. Sem dúvida. Agora, não acha, João Sáfoli, embora, claro, o Mila é uma orquestra para... Mas estaria na hora também de pressionar um pouco mais, mostrar um pouco mais. E está faltando também um pouco mais de tiragô no time do Mila. Porque excesso de confiança demais também desse time, simplesmente tem que irritar a gente. Tem razão, Giovanni. As jogadas mais agudas nasceram de bola parada na cobrança de escanteios. Ali, para cutucar a onça com a vara curta mesmo. Só um chute de fora, mas passou longe, à direita, do Talelatela. Mas o jogo está tão fácil. O Mila tem uma certeza que ele vai ganhar o jogo, que ele jogará conforme a música, né? Ele vai dançar conforme a música. Bem, muita habilidade, hein? O E.A. Bateu no porta-malas do zagueiro ali. Diz aí. Diz aí. Vai tentar um lance individual. Talelatela sai da meta para pegar ali com a proteção do zagueiro. Ainda esse Camada voltou com tudo. Cada vez que ele pega na bola, queima um quilo a menos hoje. Porque ele é realmente fantástico, esse jogador. O Maldini escapou. Bares e cobre. Só a presença do Bares, hein? Fez com o viu Napolitano se livrar-se da bola. Ele não cruzou para ninguém, né? Bateu para fora. Daí o Bogostiã. Uma e meia da tarde, campeonato paulista de aspirantes Copa João Jorge Saad. Pacaembu, São Paulo e Santos. Transmissão do Jota Júnior, comentários do Tostão e reportagens do Otávio Muniz. O campeão, a novela de todas as paixões. Segunda, sexta, oito da noite na Band. Nesse domingo, videoclube. Richard Barton, absorvição. Logo após o Jornal de Domingo. Está pouco, realmente, o placar, né? Pelo domínio territorial, pelo tempo de posse de bola da equipe do Milan, 1 a 0. Gol do Panucci a 13 minutos deste primeiro tempo. Imagens do estádio São Paulo e a décima segunda rodada do retorno do campeonato italiano. Pizzi, estava muito marcado ali o Pizzi. O Desaí estava em cima dele. Pegou duro, hein? Pegou duro. Juiz do Marcona. E o técnico está agitado, hein? Até agora vai com o Antônio cinco golos no campeonato. Este do Milan, 3 a 1 para a Inter e 1 a 0 Laci Parma. Resultados da décima segunda rodada do retorno. Não vai sair nem pela linha de fundo, hein? Na curva, foi só lateral. Não vai sair nem pela linha de fundo. Não vai sair nem pela linha de fundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. 1 a 0, 40 minutos, primeiro tempo, toque do Milan, Barézzi, Maldini, atropelou, hein? Chegou por trás ali o desaí, o italiano falou, não sopra nunca não, deu a pronta, parece, olha a marcação por essa imagem, a marcação do Milan, não dá pra jogar, né? Para o Napoli jogar, Barézzi, UEA, Pitti, Herânio, já voltou para o zagueiro que combinou com o Rossi, pra fazer isso, hein? É, meu caro, isso é uma coisa, meu caro Marco Antônio e meu caro João, sou o Milan porque mantém essa defesa há alguns anos e teve um treinamento especial por 3 ou 4 anos que o Lidman fazia, colocava 5 defensores contra 10 atacantes pra preparar esse esquema de jogo, impedimento, as bolas laterais, e o time do Milan realmente hoje dá uma lição daquilo como se deve jogar o futebol prático e o futebol assim, tranquilo, de uma certa maneira, que tem uns artistas fantásticos, também isso é importante Não deu pro autor do gol do Milan chegar nessa, com jeito na linha de fundo, né? Panucci cruzou, pra evitar a saída Que bonita tocada do Albertini, UEA, foi agarrada, escapuliu, invadiu, UEA Passou em diagonal pela linha de fundo, é tiro de meta para o Napoli bater O campeão, a novela de todas as paixões De segunda a sexta, oito da noite O a zero para o Milan Maldini tirou Diz aí UEA Aí a fera Badi esperava um cruzamento, ele tentou fazer uma jogada Pela linha de fundo A gente observa o seguinte No momento em que vão marcar o Jorge UEA O Camada fica assustado, fica a quatro metros distante Tem medo de enfrentar essa fera aí Domingo no cinema, neste domingo Mamãe é de morte Dez da noite Esse é o lance do Sarnicevich Que ficou ali no corta-luz do André E a saída do Talia na tela É, o representante ali já indicou que vai acrescer para o árbitro acrescer Neste primeiro tempo, dois minutos Dois minutinhos a mais Bom toque de cabeça Se chegar ao Badio ficará em situação boa Tá aí o reloginho da Unidas Carrinho trazendo o minuto final Deste primeiro tempo pra você Foi na bola, hein Maldini já tomou Baresi já saiu Desarinho faz A partida discreta, hein Ali pelo meio do campo do Nápoles Que tem tanta Posse de bola, né E facilidade pra jogar O meio campista Na zona de criação Podia até aparecer mais É o interessante que o técnico Vojardim Boscovi Que é o técnico do Nápoles Ele tirou o Baldino número 15 Colocou o Policano 21 lá pelo setor esquerdo E por ali que o Milan tava chegando com maior facilidade Tabelando O Erânio jogava bem por ali O número 10 Do... O Savicevich Do Milan também Atuava bem Então ele ficou mais nesse setor Protege mais por ali E inviabiliza até um setor de ataque do Milan Só que acaba com uma jogada Mas o Milan tem várias opções Tô vendo ali o 29 Na zaga do Milan Que é o Costa Curta Desde o começo do jogo Tá jogando o Costa Curta 1 a 0 para o Milan 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 Chegou em cima Com um toque diagonal de cabeça Mas o zagueiro tirou a sobra de longe Tá ali na tela Vai terminar o primeiro tempo Foi bom o jogo De um modo geral O Milan foi muito bom Mas a partida Agradou ao José Forlin Até a hora que o Milan fez o gol Até os 13 minutos Ele pressionou Atacou Fez 1 a 0 E aí começou a mostrar Muita categoria A tocar a bola Destaque do Dom Giovanni Bruno Neste primeiro período 1 a 0 para o Milan Gol de Panucci A 13 minutos O destaque meu caro É É Vai ao time do Milan Inteiramente Toda a equipe Que joga de uma forma extraordinária Mas sem dúvida O que me emociona muito A mim é sempre Esse número 9 Esse Jorge Oéan E o Sabivich Que sabe jogar muitíssimo bem De repente Quando ele viu Que ia ser bem marcado Do outro lado Meu caro João Ele veio para o meio E fez duas jogadas de perigo Agora nesses últimos minutos Então O time do Miro Realmente é uma equipe Muito bem estruturada Mas esse número 9 É fantástico Termina o primeiro tempo No estádio São Paulo 1 a 0 Milan Gol de Panucci A gente volta para o segundo tempo O campeão A novela de todas as paixões Vou confirmar para a galera A formação do Napoli Talha na tela 1 Colonese 16 Tacola 25 André Cruz 612 Apolicano Que entrou ao longo Do primeiro tempo 21 Bogossian 8 O capitão Bordin 4 Pizzi 10 Pec A 11 Agostini 9 Embriani 19 O Milan Estava Perfeito Rossi Rossi 1 Panucci 2 Costa Curta 29 Varese Meia dúzia Maldini 3 Albertini 4 Desai 8 Erânio 24 Savicevic 10 Roberto Badi 18 18 18 Ea Número 9 Tacola E ajeitando ali para o Bordin No peito No peito do Maldini Mirou e acertou Desai Maldini Precisão do acerto de passes Do Milan Na partida Maldini Uh Colonese patinou ali Olha a bola Espetacular Quase que O defensor Do Napoli Faz um golaço Contra Olha Mas nem aquele do Remo Seria igual a esse É a semana do gol contra Mas olha O goleiro fez uma defesa Sensacional A cara que o Tade na tela Fez Aquela de muy amigo Badi Poxa Já começou o segundo tempo E o Napoli Não mudou de lado ainda Tá atacando Pra direita Tá defendendo Aqui na direita E a gente percebe Agora Marco Antônio Um detalhe interessante O Maldini Que é de apoiar bem Ele é um ala Ele sabe apoiar Quando ele vai a linha de fundo Ele causa perigo Mesmo No primeiro tempo Ele ficou mais atrás Agora se soltou Embriene ali pela direita É sempre por ali Que sai o Napoli Buscando o campo de ataque Expressão correta É sempre por ali Que tenta sair o Napoli Olha o que ele fez O campeão A novela De todas as torcidas Segunda a sexta Neste domingo Kathleen Turner Em Mamãe É de Morte Domingo no cinema Dez da noite Já passaram por aqui Pelo Morumbi Jota Júnior e Tostão Que agora estão se encaminhando Para o Pacaembu Para a transmissão ao vivo Uma e meia da tarde Da Copa João Jorge Saad Clássico São Paulo e Santos Reportagens do Otávio Muniz Bordin Com André Pizzi Livrou-se bem da marcação Do Robertini Embriene Chegou Maldini Só lateral Resultados parciais Desta rodada Do Campeonato Italiano Décima segunda Saiu não? Juiz disse que não Do segundo turno Embriene Desair desarmou bem Aí tome Contra-ataque O Ea Foi pau Atalanta 2 Cagliari 0 Vieira E Morfeu Isso Bari 0 Cremonesi 1 Perovich O autor do gol Não saiu a tabelinha por dentro ali não Inter 4 Padova 1 Branca 2 Carbone Inci Para a Inter E o Amoruso Para o Padova Lazio 2 Parma 0 Fuzer E Kazirag Bom resultado parcial da Lazio Piacenza 1 Torino 0 Olha o Toro Mais uma Piovani O autor do gol da Piacenza Udinese 1 Fiorentina 0 Pode O autor da Do gol Piacenza 0 Roma 2 Otero e Fonseca Sempre o Uruguai Fonseca Marcando a sua presença Nas partidas da Roma Jogos ainda em Andamento Dessa décima segunda rodada Uh Que indecisão do Lateral Panucci Que cobriu Costa Curta E do capitão Bares Quase que o Agostini Se aproveita Reveja aí E no jogo de ontem Em que a Sampdoria Ganhou da Juve Da Juventus De 3 a 0 Marcaram os gols Chiesa Valeri E Sidorff E o Chiesa É um jogador Que esteve muito bem Nesta temporada Este Chiesa É da Sampdoria O passe dele Está orçado Em 12 milhões De dólares Made in Brasil Nesta segunda Denis Carvalho Daniel Filho Joana Fon Maria Zilda Espelho de Carne Balanjo E Pizzi Meio de Brasil 9h30 da noite Agora um detalhe Interessante Passe de 12 milhões De dólares Com essa lei Bosman Já prevalecendo O ano que vem Quem comprar por 12 milhões Não vai poder vender Para ninguém Porque aí não vai ter Mais o passe Você ainda não ligou Para o Teresorte Então ligue agora 0900-110-100 Acertando 3 dezenas Você ganha dinheiro vivo Sorteio domingo 10 da noite Na Band 0900-110-100 Ligue e concorra Custo da ligação Três reais Uma nota preta Por três reais Vale a pena Ligue quantas vezes Você quiser Prêmio mínimo Que tem sido rateado Trinta e cinco mil reais Albertini Tentou ali o Desair Panucci Ué Ficou batido Na trajetória O Tacola É que a cobertura aconteceu Se manda André Contra-ataque do Napoli Que perde em casa Por 1 a 0 O gol no primeiro tempo Do Panucci Mila 1 a 0 Olha o cruzamento Hum Panucci Com consciência Se antecipou E golpeou Para o goleiro Rossi Napoli voltou Mais mordido Pec Marcou ali O Roberto Baggio E ficou com ela Marc Antônio Me permita O meu caro Joa Sua observação Do 55% Concordo Pernamente Não é possível O que se viu O predomínio do Mila No primeiro tempo E agora voltou Realmente O Napoli Um pouco mais mordido Um pouco mais de garra E o próprio Mila Voltou também Com um pouco mais agarrido A gente vê o Maldini Um pouco mais disposto E vê o próprio Sabovic vindo Buscar um pouco mais A bola de trás É uma outra partida Nesse segundo tempo Que bom Está 1 a 0 Com a equipe do Napoli Bogossian Inverte bem o jogo Pega aqui pela esquerda Pizzi Aí o Pizzi Ficou reclamando a falta Mas ganhou só A reposição manual Daqui a pouco Uma e meia da tarde Copa João Jorge Saad Campeonato de aspirantes Ao vivo No show do esporte São Paulo e Santos No Pacaembu Com Jota Tostão E Tatá De longe Apareceu ali De elemento Surpresa O André Pizzi Chuveirinho Vai ser duro Varese Dividiu Calçou A saga Tirou André Tentou colocar O molho brasileiro Na Pizza napolitana Mas não deu 1 a 0 Para o Milan Tentava sair de Erânio Ficou contido Oh lá lá Um pique de fogue danado E a falta No Policano É Marco Antônio Esse tempero Que você acabou De dizer Realmente Hoje É fantástico O tempero brasileiro Um dos melhores Que existe É claro Que a massa Não é tão perfeita Quanto aquela napoletana Mas Ela chega Quase a 96% Próximo É Mas parece que o Napoli Realmente resolveu Meter a mão Na massa No segundo tempo É A gente viu o homem Lá tocando Aquela banda Já disse Como é Coro napoletano Vamos em frente Tinha um batendo o prato Ali Pedindo pizza Veja a barreira Que o Rossi arma Para esse tiro ali Na ponte de comando Do ataque do Napoli Está ali o André E está o capitão Bordim Bordim Aqui à direita E o André De esquerda Rossi Pegou firme No canto direito Do gol do Milan Mas até onde pode ir Um time movido Somente pelo entusiasmo E não pela técnica Não pela qualidade Mas que tem Um caminho Muito curto Sim meu cara Já ficou sentado Na mesa Sem a pizza Tem 35 pontos Até esta rodada A equipe do Napoli Essa é a 30ª rodada Corrida do campeonato E a 12ª do segundo turno Não veja Mas quando Já A preocupação De todos Os dirigentes Do Napoli É para que Não caia Porque Senão será Um desastre total Oh louco E também O interesse do sul Porque me parece Que a Salernitana Está bem próxima Em subir também Para a primeira Então Vamos ter No ano próximo Dois times Nápoli e Salerno Então vai ser Uma disputa Muito interessante Muito bonita Vai dar um certo Além mais A todos esses Napoletanos Esse pessoal Do sul da Itália Que aqui emigraram Agora pouco ali O Ross tirou o policano Para dançar Uma tarantela Vem aí ô campeão A novela de todas Na história né É que o Donadone O número 11 Ele vai mais Atrás do jogo Ele corre mais Ele busca o jogo O Roberto Baggio Já fica mais É mais fixo Espera a bola O 11 Donadone Não Ele não é preguiçoso Ele trabalha Corre atrás Tem boa experiência Tem boa experiência Vitiança 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 Está empatando com a Roma Um a um O gol da Vitiança Foi de Otero E o da Roma Aquele do Fonseca E o Bari Também Chegou a empate Com a Cremonese Um a um Protti Fez para o Bari E o Perovich Para a Cremonese A Inter faz o seu Quinto gol No Padova 5 a um Branca Faz o terceiro Dele no jogo Time do Roberto Carlos Roberto Que quer terminar A temporada Como o melhor Lateral esquerdo Do campeonato italiano Quer ganhar Do Paulo Maldini Agora são dois Estilos Diferentes O Maldini É mais clássico Chega se aproximando Pelas beiradas Tocando bola E tal O Roberto Mais agressivo E também tem um Porém meu caro Marco Antônio Mais uma mudança Do time do Napoli O Maldini Vem jogando Muito mais Do que Roberto Carlos O Marcão Oi E o Roberto Carlos Teve média De 6,45 Nas partidas Que disputou Até agora No campeonato italiano É a segunda melhor Média No time Da Internacional Só perde Para o Branca Portanto Está bem nas paradas Pode realmente sonhar Com o título De melhor lateral Da temporada E quando é que joga O Caio Porque se você Contrataria um jogador Por 5 milhões de doses Não coloca o homem Para jogar E o jogador De seleção brasileira Que coisa Que coisa não Está esperando a sua vez O Caio Bom O Napoli Foi a Alto Mare Agora Entrou o Alto Mare 24 No lugar do Bogostia É O Napoli O Napoli apertou mais Diminuiu um pouco O espaço Para o toque Do Milan O jogo está exprimido 0900-110100 O prêmio mínimo garantido 35 mil reais Como chove O prêmio vai ser dividido Entre os ganhadores Quanto mais ligações Maior o prêmio Custo da ligação 3 reais O sorteio acontece Neste domingo Dez da noite Aqui na Band 0900-110100 Ligue e concorra Piove em Napoli C'è una canzone Que dice Como pioveva Così pianceva C'eravamo Tanti amati Per un anno Forse più E assista a Napoli Deixa a gente chorar Que piove Porque É um time desordenado Como dizia o Dr. João Agora há pouco Não tem condições É uma pena Então só nos resta realmente Ouvir essa música Como pioveva Così pianceva Olha o Milan Danadoni Trabalhando com Costa corta Daí com o Baresi Toque da zaga Do Milan O E.A. só cerca o Lourenço Ali, né Meio panote O E.A. só cerca o Lourenço 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 Veja o toque do Napoli É, eu vejo o E.A. muito cauteloso Ele tá com receio Como ele veio aí de uma contusão, né De uma fratura no braço Tá se recuperando Então não tá entrando na jogada Com muita vontade E tá se poupando Também ficou muito tempo Sem aquele condicionamento físico Mas é um grande jogador, né Não pode ficar sozinho Recebeu a bola Ou com o braço ainda em recuperação Ou sem condição física É um grande perigo Não deu pro Pridze Força total Nesta terça muita ação Em Projeto Mosaico Dez e meia da noite Daqui a pouquinho tem campeonato Paulista de aspirantes A Copa João Jorge Saad No Pacaembu Santos e São Paulo São Paulo e Santos Jota Júnior Tostão Otávio Muniz Aí o Simone Virá pro jogo Saiu o Savice Vitti Um dos poucos Que não aproveitaram Esta moleza Lá em Nápoles Ele, o Desair E o Badio, né Esconderam-se do jogo E o Capello Não perdoa Está muito recuado o Embriani Com os pés O Talha na tela Já sobrou o Agostini Isso, meu caro João Zapolino MacAntoni Me dá a impressão O seguinte O Mila Está chutando muito pouco Em gol E o Simone É o que mais arrisca É o que mais chuta Que o próprio Savice Estando ele Em campo Não estava arriscando muito Então com o Simone Se tem o poder Ofensivo Um pouquinho mais Preferiu deixar o Jorge Mesmo que não está Em boas condições No segundo tempo Onde no primeiro Para mim foi um destaque Que procurou os lados Agora está muito preso E com isso Ele possa vir um pouco mais Do lado direito Do lado esquerdo Para abrir um espaço Para o Simone Poder chutar Já chegamos a 20 minutos Do segundo tempo Aquele golzinho Do Panucci De cabeça Na cobrança Do escanteio Do Pádio 1 a 0 Para o Milan Policano tentou A infiltração No meio A sobra Boa Pegada do Napoli Pidzi Ainda dá E carimbou Carimbou o Panucci Aí a sobra E inteirinha Para o E.A. escapuliu Está brincando O campeão A novela De todas as paixões Segunda Sexta Oito da noite Telesorte Ligue já Prêmio em dinheiro vivo 0900 110 100 Ainda sobre O campeonato italiano O argentino Gabriel Batistuta Já jogou a toalha Diz que a Fiorentina Não tem jeito mesmo De ser campeã Pede Que o time Contrate Jogadores Que se adaptem Ao campeonato italiano Porque não é possível Uma defesa Como da Fiorentina Em dois jogos Tomar Oito gols Ele está pedindo Ele está pedindo Os companheiros No ataque E outros melhores Na defesa Está querendo Pô É porque ele não tem assistido O campeonato paulista Porque está muito fácil Defesas tomarem oito A Fiorentina tem 53 pontos Está 10 pontos Atrás do Milan Antes do final Desta rodada Milan tem 63 pontos A Juventus tem 57 E a Fiorentina 53 pontos É e ele está perdendo Também a artilharia Porque você falou Que o Protti Fez um gol Para o Bari Hoje Ele já foi para 21 E o Batistuta Tem 18 gols Bate gol 1 a 0 para o Milan É o show do esporte Da Rede Bandeirantes O EA Pegou como ele gosta De frente Que assistência Pegou mal Quando Dona Doni Tocou na meia lua O EA Pegou de raspão Faltou giz No taco Do Jorge O EA Mas isso meu cara É menosprezo demais Me permita Porque As condições Que ele tinha Era para chutar Não para passar Essa bola É É todo craque Também tem hora Que pensa errado Viu Ele poderia ter finalizado Na primeira vez Ele tentou ser O colegão Abrir para o Simone E tal E aí deu No que deu Caso Em nada Maldini Maldini Marese com Maldini Sabe como evitar que um menino de rua morra de fome? Ensinando ele a comer a bola nos campos de futebol A prefeitura de São Paulo através da Secretaria Municipal de Esportes Está lançando a campanha Troque um Menino de Rua por um Atleta Oferecendo gratuitamente a toda a população mais de 20 centros esportivos educacionais O E.A. é a chance que o Menino de Rua tem de vencer a miséria e virar um craque Leve um menor abandonado para praticar esportes Ligue 0800 1409 40 A vida só é uma droga quando todo mundo cruza os braços Descruze, participe Toque do E.A. pegou no zagueiro ainda É, e houve falta, né? Ela entrou solando ali pelo menos tiro indireto Mas o árbitro só deu o escanteio Não marcou a falta Não, o escanteio, não marcou a falta Está aí o Simone e o E.A. agora Simone para a cobrança do escanteio Ele aí, ó Começou com o Maldini e Simone de novo de pé direito Mais um escanteio, hein? Pegou claramente no zagueiro Vai repetir a cobrança lá pela esquerda do ataque do Milan Grande líder do campeonato italiano, Simone Daqui a pouquinho o campeonato de aspirantes A Copa João Jorge Saad ao vivo São Paulo e Santos Júnior Uma e meia O campeão A novela de todas as paixões Segunda, sexta Oito da noite Ainda hoje no show do esporte Você vai acompanhar Seis da tarde O BT de Corinthians e Rio Branco Jogo no Parque São Jorge Sete da noite O BT de São Paulo e Santos Com Jota, Tostão e Tatá E às nove da noite O BT do campeonato carioca Vasco e Fluminense Um grande clássico, hein? Januário de Oliveira Gerson, Caiotinha de Ouro E o Adson Coutinho Meu caro Marco Antônio Meu caro João Vinte e cinco minutos do tempo Só tivemos uma grande defesa Uma grande jogada Aquela de Que o jogador do Nápoles Cabeceou no gol do Nápoles E mais nada Naquele quase gol contra, né? Que o Talha na tela Teve que se virar Foi realmente a jogada Mais importante Desse segundo tempo Eu ia dizer do jogo até aqui Mas teve o gol do Panucci, né? Mas sem dúvida Do jogo também Porque aqui ele põe uma palha tremenda Da zaga Então A melhor jogada foi aquela É muito pouco, hein? Policano Escapuliu do Albertini Puxou Raramente Puxado pela camisa o Pizzi Ele não mostra cartão amarelo Ele é Muito econômico, né? Gentilíssimo ele é um De Nápoles De Nápoles No Nápoles Sai Pizzi É, agora Marco Antônio, João O Nápoles busca alguma coisa Porque Talvez um jogador Um atacando como o de Nápoles Já fez quatro gols no campeonato Pra ver realmente se Se faz alguma coisa Algum tiro Pressiona um pouco mais Porque Dessa maneira Não pode continuar Os dois times Estão muito ruins Um parece que já está certo Com a zero E o outro Palincone Com o time abatido Parece que aquele que apanhou da mãe Desde manhã É, e o técnico Boscov Que ele fez Tirou um jogador De meio de campo Colocou um atacante Ele vai fraquecer O setor de meio de campo Fica fraco esse setor E aumenta lá no ataque Então o objetivo dele É buscar um empate Até a vitória Agora Entre o que pensa E a realidade Está mais pro Milan Do que pro Napoli Me parece Um a zero Para o Milan Costa Corta Chegou primeiro E a falta Pegou ali O de Napoli Ele reclamou Porque o Costa Corta Bateu pra fora Antes Que a falta Fosse praticada Veja Agora Então ele queria O escanteio Aí o Costa Corta Deu aquela Mac Mac Incluou-se aí Pra toda a galera Olímpica da Band Mas veja Meu caro Existe uma certa Dificuldade Também No momento De um napoletano Milanês Porque se o termo Para em dialeto Não se entende Nada Um a zero Para o Milan Levou bem Ali Simone Veja a pegada Do Milan Se for recuando Ele vai lá dentro Olha aí Na trave Um tiro De pé direito Fortíssimo No pé direito Do gol Do Napoli Vamos rever Taga na tela Já tinha ido Policano Aqui aberto Pela esquerda O de Napoli Foi falo Mas aí pegou Passou o rodo Claramente Mas Antônio Dona Doni Que De fim de maio Junho Vai pros Estados Unidos Uh Mas que furada Hein Caramba Vai participar Da liga americana É um prêmio É um prêmio Muito merecido Jogador muito Extraordinário No time do Milan Na Itália Jogador sensacional Dona Doni Que tá aí Colomino 11 Nesta partida Trinta minutos Um a zero Tá pouco Né Jorlo Forney É Tá pouco Mas no 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 segundo tempo O O Napoli Voltou mais disposto Né E como você disse Ele Fechou os espaços O Milan Não tocou muito A bola O Milan Trocou seus atacantes Trocou jogador De meio de campo E não conseguiu Chegar ao segundo gol Uma bola na trave E aquela defesa Bonita do goleiro Os dois melhores Lances do segundo tempo Interessante como O Milan Passou a treinar A partir do Quadragésimo minuto Do primeiro tempo Que tava dando Um banho No Napoli Uma aula Depois Lá Vamos tocar aqui Pra ver o que acontece Aí o autor do gol Panotti Tirou o André Ué Ficou feio Tá impedido É que a zaga Do Napoli Vai levar o lance De vencida Não Daí o André Reclamando A bola é nossa 31 e 50 do segundo tempo Simone Boa tabela Boa tabela Boa tabela Já tirou a zaga Do Napoli Saindo com ela O capitão Bordin Ih rapaz Armaram Armaram o contra-ataque Do adversário Simone Toque de cabeça Do Dona Doni Mas passou Limpa Por todo mundo Ficando nos braços Do goleiro Talia Na tela Uma e meia Da tarde Campeonato De aspirantes Ao vivo Aqui no show Do esporte Pacaembu São Paulo E Santos Tentativa de levado Do Erânio E a falta marcada Contra o time Do Napoli Costa curta Com Desaí Costa de novo Dona Doni Varese Costa curta Toque do Milan E a chuva Não para Olha a avenida Que ele tem Para se aproximar Dona Doni De longe Puxa Que perigo Achei que Entrasse Essa bola Do Albertini Reveja Por pouco Por pouco E a Inter Faz um massacre No Pado A 7 a 2 Marco Antônio Ô louco Será que a Inter Está mudando De cores De preto E azul Para alvo e verde Sim É bem possível Porque lá O Branca Hoje Diz que está Um demônio Agora Eu não sei Por que Meu caro João O amigo Capelo Não está usando O Lentini Que foi um dos jogadores Mais caros Do futebol mundial Teve aquele acidente E de repente Ele está Se não me engano Até no banco Era o momento De poder entrar Para poder abrir Um pouco mais Desde que nesse instante O Napoli Se fechou Se trancou Muito mais Para perder Só de 1 a 0 Proce Goleiro do Milan O jogo Entrou naquele espaço Chamado Ponto morto Ninguém foi em primeira Nem em segunda Em quinta Nem pensar E a chuva Acabou de congelar Os 22 Em campo Ou 28 Com aqueles Que entraram Porque de repente A chuva Terminou com tudo Será que a chuva Esfriou o ânimo Aí também Do Napoli Que entrou Para o segundo Tempo Mais entusiasmado Estava não Bandeirinha Agora deu Uma ajudazinha Porque o Baresi Com o Costa Curta Estavam em linha Não tinha ninguém Na sobra ali Se o atacante Do Napoli Chegasse Conseguisse o giro Tinha uma avenida Até o Rossi Mas o Bandeirinha Marcou É Se o jogo Terminar 1 a 0 Para o Milan Praticamente Ele já põe a mão Na taça Sem dúvida Milan tem Até esta rodada Seis pontos A frente Da Juventus Que é a segunda colocada 63 pontos Na liderança Contra 57 Da Juventus Na vice Liderança Baresi Costa Corta Dona Tardona Doni Na banguela E a marcação E a marcação desesperada Do capitão Do Napoli O Bordin Lateral Olha a pressa Do Imbriani Virou até Gandula Futebol Permite Essas pretensões Tá certo É o milho É o líder Mas vai ter uma bolinha espirrada A gente empata o jogo Por isso a pressa Do Imbriani Varese Panucci É o campeonato italiano Aqui no show do esporte O E.A. Nem a jato O único adversário Que vejo aqui Que possa fazer Prenda em alguma coisa Meu caro João A humilha a Santoria Que tá crescendo muito Porque a humilha Agora pega O Torino em casa É claro que é um jogo Muito arriscado O Torino tá Entre a vida a morte Pode acontecer E o Mila não vem jogando bem em casa Depois tem a Fiorentina E só faltam quatro rodadas E a última rodada Do O Mila praticamente É uma brincadeira É Ele pega A Cremonese Que já tá rebaixada Portanto O jogo é fora A praticamente já tá decidido Algum problema sério aí Não O técnico Capelo Queria Que o juiz Marcasse O goleiro Tocando com as mãos Uma bola recuada Mas não foi um recuo O recuo intencional Não O zagueiro bateu Pra aliviar De qualquer maneira E a bola veio em direção Às mãos do arqueiro Talha na tela Normalmente Deixou o jogo seguir E marcou apenas o lateral Porque até o Talha na tela Se assustou E deu um pico Depois de tocar com a mão Na bola Pro setor lateral de campo Ele poderia muito bem Segurar Que valia Porque não foi um recuo Intencional Tá todo mundo achando uma graça Da marcação do ato ali Mas foi Foi um agarrão E o Simone Ficou com a camisa Como se fosse uma camisa De borracha Não estando o Baggio Para bater A incumbência Passa a ser de Albertini Ou o Simone Que tá ali Chegou agora O Erânio Trinta e nove minutos Segundo tempo Estádio São Paulo Em Nápoles Campeonato Italiano Logero para o Milan Olha a barreira De cinco No canto esquerdo Subiu muito O campeão A novela De todas as paixões De segunda A sexta Oito da noite A última vitória Do Milan Jogando em Nápoles Foi em Oito de novembro De noventa e dois Só que valeu a pena Foi cinco a um Já o Nápoles Venceu O Milan Pela última vez No dia vinte e um De maio Do ano passado Um a zero As duas equipes Já se confrontaram Cento e onze vezes Trinta e quatro Empates Quarenta e cinco Vitórias do Milan E trinta e duas Do Nápoles A equipe de Milão Marcou Cento e sessenta e dois Gols E o Nápoles Cento e vinte Ao longo da história Dos clássicos Nápoles E Milão Quarenta minutos Segundo tempo Um a zero Para o líder Do campeonato italiano Dona Doni A Nalgene é a nova pomada analgésica da Johnson & Johnson que alivia rapidamente dores musculares e contusões E é ótima para a nevralgia, reumatismo e até toxicolo Quando a dor bater forte passe a Nalgene Em ritmo de treinamento o Milan, grande líder, vai derrotando o Nápoles em Nápoles por um a zero Não chegou de Nápoles por um a zero Daí o Costa Corta Que cobria ali o Panucci Lateral para o Milan, Panucci com Costa Corta Quarenta e um e trinta Um a zero para o Milan Aquele golzinho do lateral Panucci de cabeça a treze minutos do primeiro tempo O Milan teve sete escanteios contra um no primeiro tempo Mas a sua pressão no segundo período foi bem diferente Oito Opa Olha a chance Não sei se o zagueiro tocou com a mão na bola não Zagueiro do Milan Foi dada a lei da vantagem e foi antes desse momento aí né E no giro Rossi cobriu ali o canto esquerdo e a bola saiu A Inter de Milão vai derrotando o Padova por oito a dois Branca, Carbone Branca, Inse, Branca Festa E Gans Os marcadores da Inter Olha o escanteio Rossi com firmeza E o Amoruso fez os dois gols do Padova Oito a dois A gente falava aqui da campanha do Milan O Milan tem, depois desse jogo, tem quatro jogos Dia 21 ele joga contra o Torino na casa do Torino Dia 28 em casa contra a Fiorentina Dia 5 de maio contra o Sampdoria fora Dia 12 de maio em casa contra a Cremonese Praticamente é o contigo Só se tiver um acidente aí né Sepastia do Rossi Cartãozinho amarelo De um lado meu carvão merecidíssimo Uma campanha brilhante Só que hoje a gente viu uma orquestra no primeiro tempo E normalmente a orquestra toca o tempo todo bem Mas no segundo tempo desafinada É, embora repito, o Napoli se consertou Mas o Milan fez muito pouco para ser campeão Poxa, pelo menos, é verdade Albertini tocou Desde aí Ficou na carrinhada faltosa e foi por trás né Não há o que discutir Capitão do Napoli O Bordin Acabou praticando a falta Teremos um acréscimo de 3 minutos Chegamos a 44 Varese Carrinho da Unidas trazendo a informação do último minuto do tempo regulamentar 44 jogados Teremos mais 3 Suplementares Segundo o aviso do representante da partida Banuti tocando ali para o Ué Pegou Pegou nas pernas do zagueiro do Napoli Saiu na bola em lateral para o Milan Bom que dá para rir, dá para chorar né Já dizia o poeta popular O que o Milan fez no primeiro tempo ficou devendo no segundo Comenta na banda de João Zalforlin É, ele jogou para o gasto né Ele fez um a zero, achou que estava bom um a zero lhe dar a vitória No segundo tempo, no segundo tempo o Napoli foi um time diferente né Voltou com o maior entusiasmo, pressionou mas de forma desorganizada Tirou os espaços do Milan que não trocou muito a bola, o técnico mudou atacantes E nem assim o time ganhou o maior caráter ofensivo Mas está aí, não é ambicioso um a zero, uma vitória e praticamente com a mão no título Ah, mas o juiz Na hora que o Milan precisou Ele compareceu aí, aquele impedimento que ele marcou E esta falta no Barese Barese combateu por trás o atacante do Milan, do Napoli Se chocou, caiu A boraceria do Napoli e ele marcou a falta É, há certas coisas como dizia bem O jogo gato é sempre um pouco maior do que o rato Então a gente vê o seguinte O Milan em três jogos para cá não vem jogando bem Empatou com a Latos 0 a 0 Foi a calhar e dois gols contra Hoje quase se repete a mesma coisa Então essas coisas também o árbitro em certos momentos só favorece o gato Boa bola Chegou no fundo Está em jogo ainda Ah, muito ambicioso Olha o Desair Pedindo ali na linha da grande área Mas o Erânio tentou a decisão do lance isolado Individualmente, saiu à esquerda, tiro de meta para o Talia na tela bater Daqui a pouco, uma e meia da tarde, teremos campeonato Paulista de aspirantes à Copa João Jorge e Saad no Pacaembu Santos e São Paulo, São Paulo e Santos Jota Júnior, Tostão e Otávio Muniz Domingo no cinema Neste domingo, mamãe é de morte 10 da noite 47 Teremos mais um minuto Para o encerramento desta partida João Zanforlin, 1 a 0 Realmente um placar que ficou devendo pela superioridade da equipe do Milan Não só no campeonato como na partida Mas é que ele tirou o pé no segundo tempo É, o E.A. no primeiro tempo que jogou muito bem Ele descansou, ficou muito tempo fora do time, né? Se recuperando de uma fratura Não teve o mesmo comportamento no segundo tempo As alterações introduzidas também não deram resultado Simone chutou pouco no gol O Doladoni chutou uma bola na trave Então esse 1 a 0 aí é a medida justa, né? 1 a 0, 3 pontos De bom tamanho 1 para o grande líder Milan Gol de Panucci a 13 minutos do primeiro tempo 0 para o Nápoles Jogo em Nápoles no estádio São Paulo Tá aí o E.A. Saudando a galera milanesa que prestigiou a equipe em Nápoles Em mais esta vitória do líder isolado Do campeonato italiano e praticamente com a faixa no peito, hein? O campeão, a novela de...